A última temporada de The Flash está entrando na sua reta final com os últimos episódios do Velocista Escarlate. Mas antes da série acabar, é lógico que não podia faltar o adeus se a gente se despedir de um dos personagens mais importantes. Ele que treinou o Barry, ele que foi o responsável pela criação desse Arrowverse. Oliver Queen está de volta no nono episódio da nona temporada de The Flash. Vem ver comigo como foi esse retorno, como foi essa aventura para salvar o multiverso logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estamos aqui para falar sobre o retorno dele, do grande arqueiro verde, do vigilante de Star City, do grande rosto do Arrowverse, que até carrega o seu nome, né? Oliver Queen, o arqueiro verde, voltou nesse último episódio de The Flash que saiu semana passada, né? O episódio 9, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre essa despedida e como foi um dos melhores, se não o melhor episódio da temporada, beleza? Mas antes eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, beleza? Para você receber notificação, é muito importante, a gente está em busca dos 800 inscritos, está indo bem rápido. E se você ainda não é inscrito, está assistindo aqui, se inscreve, beleza? Se você já é inscrito, pô, deixa o like aqui nesse vídeo, taca o like aqui para o YouTube poder entender que você está gostando dos nossos vídeos e ele indicar para mais gente, né? É a questão do algoritmo, nós somos todos escravos do algoritmo aí, né? Então, vai lá, afaga esse algoritmo, como diria meu grande mestre Érico Borgo, né? Mas agora vamos falar então sobre o retorno do Oliver aí como o arqueiro verde e algo mais, uma coisa a mais, né? Porque o Oliver, ele volta de um jeito que eu não imaginava, né? Porque a gente já sabia ali que o Stephen Amell estava voltando para gravar um episódio, uma participação, um crossover com The Flash, o último, né? Da parceria entre Barry e Oliver. Mas eu, quando vi as fotos, achei, pô, ele está com o traje de arqueiro verde, ele vai voltar ali, né? O Barry vai voltar no tempo porque precisa da ajuda do Oliver, né? Ou precisa do conselho dele para alguma coisa, né? Volta de antes da crise e pega o Oliver de volta aí e pronto, acabou. Mas não, né? É uma coisa, assim, um pouco mais complexa e que eu gostei. Eu gostei pra caramba porque é a essência da DC, me lembrou quando eu assisti, quando eu li Crise nas Infinitas Terras, quando eu assisti, né? Se você não está acompanhando The Flash e quer assistir esse episódio, eu aconselho você a pelo menos assistir A Crise nas Infinitas Terras para entender tudo o que está acontecendo. Esse episódio, ele é muito independente de toda a temporada, né? Na verdade, todos os episódios que vieram aí depois daquele arco da Morte Vermelha são bem independentes, são bem mornos também porque eu não estou gostando, mas esse sim. Esse sim trouxe de volta ali aquela empolgação de assistir The Flash. Não sei se foi pelo retorno do Oliver Queen, pelo vilão, mas enfim, foi o melhor episódio da temporada. Deixe aí nos comentários se você achou também, né? Ou se você não achou, qual foi o melhor episódio dessa temporada aí, tá? Mas o episódio, ele começa com a festa de aniversário do Barry, né? E o Barry tendo que enfrentar uma coisa que está dentro dele e que eu já imaginava que estava começando a incomodar o Barry, que é o fato de todo mundo morrer ao redor dele e ele sobreviver. Ou seja, culpa de sobrevivente, né? O Barry, ele se considera sortudo, mas ele também se considera culpado porque ele envolveu as pessoas que ele amava naquela vida de perigo de super-heróis. Frost, Nash, Caitlyn, o HR, o pai dele, a mãe dele, então ele já perdeu muita gente, né? E a morte da Caitlyn é muito bom a gente lembrar disso, né? E é muito bom que os roteiristas tenham pego isso ainda. Tá pesando, apesar de ter a Kione, tá pesando na cabeça do Barry, né? E isso é importante, porque uma das coisas que eu reclamei quando a Caitlyn morreu é cadê a porra da importância da Caitlyn na vida do Barry? Ela é a última pessoa do time original. Eles sempre tiveram uma conexão muito forte e agora ela morreu e ele nem liga pra isso, entendeu? É bom que eles tenham trazido isso de volta, né? Então tá ali no aniversário dele, nós temos vários retornos importantes como o John Deagle, o John volta. Tudo bem que o John sempre volta, né? Mas a gente também tem o Ollie West, o Kid Flash, né? Ele volta ali e muito mais por dentro das suas habilidades, né? Vou separar um pouquinho de tempo aí pra falar do Ollie, porque quando ele saiu da série, né? E até foi pra Legends, ele buscou uma coisa bem esotérica, assim, entender meditação, entender a extensão dos seus poderes e hoje ele tá muito poderoso. Tão poderoso que ele tem acesso ao multiverso. Ele conseguiu ter esse acesso, através da Speed Force, pelo multiverso. E isso é muito importante. Ele consegue sentir o multiverso através do seu poder, da sua conexão com a força de aceleração, né? Isso talvez torne ele bem mais poderoso que o Barry. Olha o que eu tô falando. O Ollie West já é mais poderoso que o Barry nos quadrinhos, pelo que eu me lembre. Mas aqui, na série, mostra uma coisa que o Barry não consegue fazer. Tanto que ele é a chave pro vilão do episódio, que é o Renzey. O Renzey volta ali, o Hemoglobina, o Bloodwork, que é um vilão ali da sexta temporada, né? Um vilão que eu gostei bastante. Eu não sei porque eles não mantiveram o Bloodwork na sexta temporada. Eles mudaram depois da crise pra Mestra dos Espelhos, mas enfim. É um vilão muito importante. Ele volta ali e ele tá ali com o plano de usar o Ollie pra espalhar as suas partículas, né? As suas partículas cancerígenas, hemoglobinas, né? Pro multiverso inteiro. Fazendo com que todos, todas as pessoas no multiverso virem seus escravos, seus zumbis, né? Seus irmãos de sangue. E ali o Barry e o Timmy Flash finalmente descobrem que o multiverso ainda existe, né? Que o Oliver, quando se sacrificou, ele tem, ele trouxe de volta o multiverso. Mas agora vamos falar do Oliver Queen, né? Porque ali eles dão um jeito bem rápido de deixar o Barry sozinho, né? O Hemoglobina consegue controlar o Kid Flash. Consegue controlar o Timmy Flash, né? E o Ollie mata o Barry, né? Mata com o estilo Flash reverso, com a mãozinha lá. E o Barry vai pro pós-vida, né? Pro céu, ora onde, sei lá, que o Oliver tá, né? E ali ele reencontra o Oliver, o espectro, né? Porque a gente sabe que no final do Crise nas Invinidas Terras, o Oliver ele ficou ali num pós-vida, numa espécie de céu ali. Tanto que 40 anos no futuro, a Felicity vai ao encontro dele. E vivem ali felizes para sempre, num jeito meio Titanic ali, né? De existir. Mas o Oliver não tá com a Felicity ainda, né? A Felicity só vai reencontrar 40 anos depois, né? Quando ela criar a Mia, quando ela criar o William. Mas o Barry reencontra ele. E aí a gente tem um entendimento melhor do que o Oliver fez, né? Ele recriou o multiverso e ele sim pode voltar. Ele ainda é o espectro, ele tem todos os poderes do espectro, mas ele tem que seguir regras. O espectro só pode se meter, só pode se envolver quando o multiverso estiver em perigo. Que é o caso. Então todas as vezes que a gente achava, poxa, o Oliver podia ter ele pra ajudar, né? Ele não é o espectro todo poderoso. Não, ele não pode. Ele tem que seguir regras. Assim como o espectro nos quadrinhos, né? E é muito interessante porque o Oliver ele traz essa carga de nostalgia, essa carga de emoção. É muito bom ver o Oliver de volta. Cara, eu chorei nesse episódio tantas vezes. Porque tem tanta referência, tem tanta nostalgia. A hora que o John e o Oliver se encontram e se abraçam, meu. Puta merda, que coisa maravilhosa, né? E o Barry ele volta a vida ali com a ajuda do Oliver, do espectro. E o espectro volta também. Eles dão uma justificativa de roteiro ali. O que o Ramsay tá fazendo, tá afetando o multiverso e por isso tá afetando os poderes do Oliver. Pra dar uma enfraquecida no Oliver, né? Porque senão não teria nem graça de lutar contra o Ramsay. Mas tem a luta ali. O CGI do Ramsay sempre foi muito legal, muito bom, bem grotesco, assim. Eu gosto bastante. E cara, o Oliver consegue... O Oliver e o Barry conseguem derrotar a hemoglobina. Salvar o Ollie. Salvar o multiverso, né? E no final, a gente tem também mais uma... Pra se despedir. Cara, isso foi uma despedida. Uma despedida do Oliver Queen, né? Que tá ali, tem a sua última cena de luta maravilhosa, impecável. Putz, como é bom ver o Oliver chutando o traseiro de novo, cara. Puta que saudade que eu tava do Arqueiro Verde, cara. E ele fala uma última vez, você falhou com essa cidade, David Ramsey, né? Pô, mano, incrível, cara. Demais, demais, demais. Que saudade que eu tava do Oliver. E ali ele tem os seus finais ali, né? Ele tem as suas despedidas, ele tem que voltar, né? Afinal, tá na hora dele voltar lá pra lá. Ele não pode ficar aqui pra sempre. Eles dão um jeito ali de tirar a íris. Principalmente, graças a Deus, tirar a íris do episódio. E depois voltar com ela, né? Que eu acho incrível, graças a Deus. E por quê? Por quê, né? Porque você consegue dar foco pro Flash. Esse episódio foi sobre o Flash. Foi voltar à primeira temporada em que o Oliver fazia a mentoria do Barry, cara. Ensinava as coisas pro Barry, dava conselho pro Barry. E finalmente a gente tem ali um desenvolvimento do Flash. O Grant Gustin é uma das grandes razões de The Flash ainda ter fãs. Porque ele é maravilhoso como personagem. E tá ali, tem o seu foco. Ele consegue dividir bem. Esse foi um exemplo de como dividir bem o protagonismo de todo mundo. Do Wally, ele tem o drama dele. O John tem o drama dele. O Oliver tem a sua grande participação, né? Então eu acho isso muito bom. No final, o Ramsay perde completamente os seus poderes. Ele não é mais meta-humano. Ele é humano. Tá até curado da doença dele, né? E só vai ser um bandido comum. Então eu acho legal ter dado esse desfecho aí. E o Oliver, ele parte pras despedidas dele. Uma foi com o John Deagle, né? Em que a gente finalmente descobre que não, o John não vai mais virar o Lanterna Verde. De jeito nenhum. Então aquele fechamento foi ridículo, né? De que o Cubo tava ali pra tentar ele, não sei o que. É desistir da família dele. Todo mundo queria o John Deagle com o Lanterna Verde. Não vamos conseguir, infelizmente. Grande parte. Porque a série não vai ter uma continuidade. Então se tivesse mais temporadas, o roteirista, o Eric Wallace, já disse que ele ia fazer um arco maior. Ele ia adaptar a noite mais sombria, né? The Darkest Night. Blackest Night. Uma das HQs mais, assim, renomadas do Lanterna Verde ali. Ele ia adaptar pro The Flash e pro John Deagle. Mas infelizmente não vai rolar. A gente só vai ficar sonhando aí. Quem sabe venha em quadrinhos, né? E tem o final ali da despedida do Barry e do Flash, né? Do Barry e do Flash, não. Do Oliver e do Barry, né? Que finalmente a gente vê ali pura nostalgia. O Oliver fala suas primeiras palavras pro Barry. Do que ele falou, né? As primeiras palavras que ele disse na série. Ele fala ali como suas últimas, né? Se ele tá sendo... Porque o Barry pergunta se tá sendo suficiente o que ele tá fazendo, né? Agora que o Oliver tem onisciência. Como é que é isso, né? Como é que o Barry tá... Se tá fazendo diferença ele ser um herói. E o Oliver que só responde questionando. Você tá sendo um anjo guardião pra sua cidade? Você tá sendo um pico de esperança? É por isso que eu me sacrifiquei. Ele fala isso, cara. E é maravilhoso. A gente chora. A gente se lembra do primeiro encontro. Primeira vez que o Oliver incentivou o Barry a ser herói. E no final nós temos a despedida aí da maior dupla do Arrowverse. Barry e Oliver. O Oliver volta lá pro pós-vida. E o Barry continua ali sua saga. Em que a gente entra nos... Acho que os quatro, cinco últimos episódios de The Flash. Pra sempre, né? Onde vai ser chamado The New World. Um novo mundo, né? O que que vai acontecer? Barry vai cagar com o tempo de novo. O que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários se você tem alguma teoria. E o que você achou desse episódio? Como é que foi a volta do Oliver Queen, tá? Muito obrigado por terem assistido até aqui. E até a próxima, Nerds. Fui!